e aí é a família dos motorzão como é que vocês estão vocês estão de boa gravar um videozão top daqueles da minha moto família a bicha tá uma carniça família tá suja tá suja dá uma liga olha família a moto tá tá suja não sei se no vídeo vai dar para vocês terem uma noção dá uma liga no peito da moto família tá sujona mesmo não dá atenção nela eu vou gravar esse videozão para vocês aí dando atenção e na fã fechou ó dá uma liga aqui família para mostrar para vocês aí como a bicha tá suja olha a família acho que faz umas duas semanas que eu não lavo a bicha aqui na minha cidade família hoje que o que o tempo deu uma trega família mas tava chovendo todo dia família não tinha um dia da semana que não tava chover aí nem dava para lavar a moto né família seria desperdício de água então hoje como deu uma uma limpada no tempo vão dar uma lavada na bichuda porque ela tá precisando dar dó família de ver a moto suja família eu vou falar real para vocês família corta o coração de minha motinha suja mas não tinha nem o que fazer né família vamos dar uma tecla atenção nela a corrente dela família tá dando uns estragos quando anda vamos ver o que pode ser também às vezes é só falta de desgraxamento também então bora para o videozão vou colocar a brava de fora e bora lavar a família tratando naipe sabão rosinha é só os detergente neutro que ele não prejudica nada vou deixar gravando ali pra vocês, vou dar cá atenção. Tchau, tchau. 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 Tchau.